Opa! Meu nome é Manoel e sejam bem-vindos ao Bodeatório. E pra hoje temos... Cansaço, rapaz, como eu tô moído. Então, pro dia de hoje eu trouxe um tema mais simples, porém, que eu considero bastante interessante. Eu vou falar sobre as 10 espadas de X e Y no Commander e responder a pergunta que não quer calar. Será que elas valem realmente o que custam? E no caso, quando eu digo espada de X e Y, podia ser espada disso e daquilo, fulano e ciclano, chute pontapé. Com X e Y eu tô apenas dando um apelidinho pra aquele ciclo de 10 espadas, que são espadas de algo e algo, como aço e tendão, luz e sombra, que iniciaram lá em Mihodin. E como dá pra imaginar, eu tenho opiniões fortes sobre elas e o quanto elas custam pra usar só no Commander. Porém, antes de começarmos, bora pagar as contas, pois eu gostaria de lembrar a todos que o Bodeatório está no Apoia-se. E com apenas R$ 5 por mês, você acessa o nosso grupo de WhatsApp para conversar sobre Magic, jogar mesões, e com valores maiores ainda, você pode sugerir temas de vídeo e ter o seu deck analisado por mim. Isso tudo e muito mais no apoia.se barba de atório cmd. E não menos importante, estamos fechados com a 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza pro seu setup gamer, com caixas personalizadas e impressas em 3D. E todo mês um apoiador do canal, de qualquer lugar do Brasil que nos segue no Instagram, será sorteado pra receber uma box. Então vem fazer parte da família 3D Universe e do Apoia-se. Ok, mas agora voltando ao assunto, pois como eu disse, esse aqui vai ser um vídeo mais simples e direto ao ponto. Com o seu primeiro integrante do ciclo sendo lançado em 2004, o megaciclo das espadas Mihana sempre seguiu um certo padrão. Cada espada tem custo de mana 3, concede mais 2, mais 2, proteção contra duas cores diferentes, possui uma habilidade desencadeada que a ativa quando a criatura equipada com a espada causa dano de combate a um jogador, e elas equipam por duas manas. Independente de quais cores sejam, a habilidade desencadeada da espada oferece dois efeitos que são relativos às mesmas duas cores contra a qual a espada concede proteção à criatura equipada. Então se ela tiver proteção contra o verde, ela vai ter um efeito verde. E em Darksteel, que foi quando tudo começou, a gente teve a Espada de Fogo e Gelo, que oferece proteção contra vermelho e azul e causa 2 de dano a qualquer alva e te dá um draw. Na mesma coleção, tivemos também a Espada de Luz e Sombra, a espada preta e branca que te ganha 3 de vida e você pode te tornar uma criatura do seu cemitério para sua mão. E se fôssemos ranquear todas as 10 espadas originais entre si, que na prática significa que eu vou sim ranquear elas, quem é que eu tô enganando, a gente teria uma disparidade muito grande logo de cara. Pois pra mim a Espada de Luz e Sombra é fácil uma das mais fraquinhas, seria, sei lá, um tier C entre elas. Nós temos sim proteção contra branco e preto, que são duas cores premium para removal. É a mesma proteção, por exemplo, que o Animar tem, e o Animar é bem chato de matar. Porém, meio que essa é a única coisa que essa carta oferece. De forma que, se você tiver no Voltron, isso aqui muito provavelmente não voltará tantos bichos assim do seu cemitério para sua mão. E se você tiver num deck que tem, de fato, várias criaturinhas que querem ser equipadas, como, sei lá, um deck de Akiri, você ainda vai ter que botar isso tudo na mesa depois de botar na sua mão, reequipar os equipamentos, e aí sim a sua estratégia tá online de novo. Apenas um bicho de cada vez. E pô, se no branco você não estiver conseguindo reanimar direto pra mesa bichinhos em vez de ter que botar eles pra sua mão primeiro, com todo respeito, tá faltando alguma coisa na sua lista. E, sinceramente, por mais que essas sejam cores premium para ter proteção, eu ainda me preocuparia com outras coreszinhas de remoção. Branco e preto não matam a sua criatura, mas verde vai quebrar esse equipamento muito fácil, vermelho vai quebrar esse equipamento muito fácil. Independente ou não se essa carta vale a pena, todas as figurinhas desse ciclo possuem um preço um pouquinho maior do que é o desejado para jogadores budget. Logo aqui eu vou dar algumas sugestões do que você poderia usar no lugar dessas cartas. E nesse caso eu usaria a carta Pre-War Formal Wear, de Fallout, pra reanimar um bichinho direto. Ou ainda dá pra usar Manto da Morte dos Ninh, pra garantir que as suas coisas fiquem na mesa. Agora passando pra outra espada que eu mencionei antes, a de Fogo e Gelo, essa aqui seria com toda certeza um tier A da vida. Só não vai pro S, pois eu acho que, sinceramente, essa espada meio que ficou um pouco defasada, de certa forma. Proteção contra azul e vermelho é legal, apesar de que vermelho destrói equipamentos e azul dá bounce impermanentes, logo que sua criatura não tá 100% protegida, e dano mais compra de cards é excelente. Porém, bicho, 130 conto? Vixe, eu não sei se vale a pena. Pois quando você tem opções que custam 2 pra castar e 1 pecpar, logo duas manas a menos que as espadas, é meio difícil não querer usar no lugar, por exemplo, a Máscara da Memória, que não somente compra cards, mas ainda por cima te dá uma certa seleção, pois você compra duas cartas e descarta uma, o que de brinde pode ser útil se você tem sinergia em cemitérios. Outra alternativa que eu curto bastante é a Máscara do Conspirador, que não dá dano, não dá vantagem de cartas, mas ele tem um selection insano e cresce o seu bicho, o que acaba aumentando o seu dano no fim das contas. Outra cartinha boa nessa categoria é a Strength Testing Hammer, que eu acho que eu botei em basicamente todos os decks de equipamento meus e do budgetório, que cresce o seu bicho e se ele formar uma criatura da mesa, você compra uma carta, e em deck de equipamento ele costuma ser o maior bicho da mesa. É claro, eu vou aproveitar que a gente ainda tá meio no início do vídeo pra mencionar uma coisa aqui. Nenhuma dessas sugestões budget que eu vou trazer vai fazer exatamente a mesma coisa que essas espadas. Tem um motivo para elas serem cartas tão desejadas assim. Seus efeitos são bem completos, o que traz uma vantagem muito boa. Mas por mais de 100 reais, eu acho que você consegue comprar múltiplos equipamentinhos, que são cada um 80% por aí da potência de uma espada de fogo e gelo, e o seu deck termina muito melhor, e mais em conta. Passando para 2010, tivemos a espada de corpo e mente, a espada verde e azul, que diz que sempre que a criatura equipada causa dano de combate a um oponente, criamos um lobo 2-2 e aquele jogador tritura 10 cards do topo do seu deck. E essa aqui é, definitivamente, uma espada tier F. E não tem nem muita desculpa. Criar um lobinho 2-2 é sempre bom, mas 9 de 10 vezes triturar um oponente aleatoriamente vai terminar com você alimentando, invadir o multiverso ou a morte viva. E para substituir isso aqui, eu recomendaria qualquer coisa que não potencialmente ajude o seu oponente, mas principalmente eu recomendo uma garra do capitão ou espada de Valeron para criar fichinhas no ataque. Essas sugestões não vão te proteger contra o verde ou azul, mas elas também te protegem de estragar o seu jogo sem querer. Em seguida, temos espada de guerra e paz, proteção contra vermelho e branco, e a habilidade dela dá dano no jogador defensor, igual ao número de cards que ele tem na mão, e você ganha vida para cada card em sua mão. Boros é outra combinação que é bom ter proteção contra, mas ambas as cores destroem bem artefatos. E sinceramente, eu acho que essa aqui é mais uma espadinha tier C. Veja bem, quando eu uso um equipamento, eu realmente quero causar mais dano com uma criatura, e ganhar vida também não é nada mal. Porém, eu acho que a espada peca em não aumentar a criatura em vez de causar dano. Ou seja, nesse caso, a própria espada causa dano, e se eu tô num deck de equipamento, chances são que eu queira que a criatura equipada cause o próprio dano para desencadear alguma habilidade, e não o equipamento. E se você quer o último prego no caixão? Decks de equipamento são convencionalmente Boros, e você quer realmente dar proteção para o seu bicho contra ambas as cores do seu deck, impossibilitando que você dê alvo nele com todos os seus efeitos sinérgicos de equipamentos? Sei lá, eu acho esse negócio meio estranho. Caso você queira dar dano e ganhar mais vida, eu sempre curti muito o Martelo de Batalha dos Luxodontes, carta que, estranhamente, eu escuto muita gente esnobando, pois custa seis manas para conjurar e equipar, mas isso é apenas um mano a mais que a espada, e muitos menos reais. E para fechar o ano de 2011, tivemos, é claro, a famosa espada de banquete e fome. Proteção contra o preto e o verde, e a habilidade dela de zer os seus terrenos e faz o jogador defensor descartar um card. E essa aqui é, sem sombra de dúvidas, a melhor das espadas no Commander. A vantagem de mana que ela traz é incomparável. Com somente um cutelo despojador chegando perto, mas ele também é caro e não é exatamente a mesma coisa. E fazer o seu oponente descartar algo é bem menos perigoso do que triturar 10 da outra espada, e com alguma frequência esse descarte acaba estragando o dia de alguém em vez de ajudar o seu oponente. E sinceramente, se você me falasse que quer comprar uma das 10 espadas, eu diria que essa aqui é a melhor de todas para pegar, pois seu efeito não realmente tem um substituto. E ela é muito boa. É fácil um tier S e o mais perto que conseguimos no precinho são equipamentos tipo picareta de diamante ou lâmina de alavanca que vão criar tesouros. Mas, quem não estou enganando, essa é uma das poucas cartas que realmente não tem uma substituição muito boa. Pulando para 2019, temos espada de aço e tendão, proteção contra o vermelho e preto, destruindo artefatos e planinautas. Essa aqui vai para o meu tier C também. Não me leve a mal, destruindo um artefato é legal e um planinauta também é legal. Mas fica a pergunta, frequência você usar parte do planinauta? Pois sabe, eu não acho que eu vejo um planinauta todo jogo. E assim como eu não gosto de espadas que ajudam seus oponentes, eu também não curto muito as que têm habilidades que literalmente podem não ter um alvo válido com frequência. E outra, por mais que geralmente destruir artefatos tenha um alvo válido, toma cuidado, esses alvos válidos costumam ser pedras de mana dos seus oponentes, e eu não sei se você quer realmente caçar esse tipo de briga acidentalmente. Agora, se você quiser tanto assim matar planinautas, devoar para sua criatura, seja com botas zéphras ou o malho do enclave celeste. Eu te garanto, o voador é o pior pesadelo de Super Friends. E para destruir permanentes com equipamentos, eu prefiro mais o pé de cabra do cidadão. Mesmo que ele possa ser ativado apenas uma vez, ele buffa um pouquinho e traz uma ficha. Ainda em 2019, passamos para a espada de verdade e justiça, branca e azul. Quando a criatura equipada dá dano a um jogador, ela ganha um marcador mais um mais um e proliferamos. E essa aqui eu curto bastante, pelo motivo contrário daquela outra que causava dano, pois aqui de fato crescemos a criatura equipada e de maneira permanente. Além de que, proliferar é uma ótima habilidade. Dá até para botar isso num Super Friends, dar dano com a criaturinha, proliferar, e depois você passa a espada para outra criatura que vai defender os nossos amigos com duas proteções. Essa aqui é certamente uma espadinha nota B, pois, por mais que o efeito dela seja bacana, a gente ainda tem outras coisas bem mais baratas que também conseguem crescer as nossas criaturas, como uma espada grande de tir, que eu gosto bastante, pois ela também tira bloqueadores da frente, ou um anel de valkas que dá ímpeto para a criatura. De novo, não existe outro equipamento que prolifera e logo nenhuma dessas cartas faz a mesma coisa que a espada faz. Não é à toa que ela custa 100 reais, mas esse dinheiro pode ser mais bem gasto, na minha opinião. Em 2021, tivemos a espada de lar e morada verde-branco, que notoriamente torna ela uma das espadas que é mais fácil de ser removida pelas cores que ela protege contra. Mas o efeito dela é 10, brincando algo nosso e rampando uns terrenos básicos para o jogo. Eu gosto muito do fato que ela diz blinca até uma criatura, pois nem sempre queremos brincar algo que esteja equipado, pois sabe, a gente teria que reequipar tudo. Eu não preciso nem falar que a parte que rampa o terreno é muito boa, pois ter mais mana é muito bom. Esse equipamento é o próximo, que eu acho que até dá para argumentar do porquê que vale o preço que custa, mas quem joga com o Dex Budget sabe que os 37 reais que ela custa ainda é muito. No caso, esse preço é do dia que eu estou gravando esse vídeo. E olha, se você quiser exilar uma criatura sua por conta de, sei lá, de que tem algum efeito negativo nela, máscara de avacinho ou bota de pé ligeiro já teriam protegido ela também. Se você quer exilar a criatura e voltar por conta dela poder bloquear, tem múltiplos equipamentos que dão vigilância. E agora, quanto à parte de gerar mana e valor de cartas, aí mais equipamentos que compram cards ou que criam tesouros podem ser bem úteis também. É exatamente a mesma coisa, mas não é a espada mais única de todas. Essa aqui é certamente um Tjerá. E por fim, nessa nossa timeline das espadas mirranianas, chegamos em 2023, com a espada de Forja e Fronteira. Mais uma das que são mais fáceis, sabe, de você justificar caso você queira comprar. Ela dá proteção contra o vermelho e o verde, e quando a criatura desencadeia a habilidade, exilamos uma carta do topo do nosso deck para jogar este turno. E podemos descer mais um terreno este turno também. E essa aqui, talvez por espanto de alguns, é uma espada que, pra mim, vai na frente, inclusive, da de fogo e gelo no Tjerá. Pois, veja bem, por mais que jogar do exílio seja bem pior do que comprar um card, eu valorizo muito mais a aceleração de mana dela do que os dois de dano. E quando você compara com a espada de fogo e gelo, você vê que ela compra cartas e gera mana, o que é basicamente o pilar do que faz todo o deck bom no Commander. Não é à toa que Simic é tão forte. Eles fazem basicamente isso na maior parte do tempo. E agora, pra finalizar, que tal a gente acabar essa lista mal? Pois a gente tem espada de passado e futuro. A única espada que custa menos de 20 reais. Curioso, vamos descobrir o porquê. Ela diz que a criatura equipada tem proteção contra o preto e azul. Ótimas cores pra ser proteção contra, inclusive, pois ambas têm dificuldades com artefatos, o que significa que o nosso bicho é quase intocável com isso aqui equipado contra decks de Myr. E ela tem uma habilidade que diz que, toda vez que a criatura equipada causar dano de combate a um jogador, use Vigiar 2. Depois, você pode conjurar uma mágica instantânea ou feitiço com valor de mana, igual a inferior a 2 de seu cemitério, sem pagar seu custo. Se aquela mágica seria colocada no seu cemitério, em vez disso, exília. Olha, essa carta aqui não é a pior de todas as espadas, pois existe a espada de mente e corpo. Porém, eu vou falar uma coisa que pode parecer um absurdo, mas eu acho que talvez tenha briga entre as duas pra ver sim qual que é a pior de todas. Pois veja bem, a espada verde e azul cria fichas, o que não é apenas objetivamente bom, como desejado também. E, ocasionalmente, o triturar dela pode sim ferrar com oponentes. Às vezes você acerta aquela peça de combo do topo e a pessoa não consegue combar mais. Porém, essa carta aqui é medíocre 100% das vezes, não tem nenhum RNG, cara. O negócio é só ruim. Ela dá um surveiozinho Michuruca, que é uma vergonha comparado com as espadas que compram cartas, ou até mesmo a anterior que exilava. E essa habilidade de voltar instantâneas é tão situacional que é possível que ela não seja ativa na maior parte do tempo. Ah, mas Emmanuel, meu deck de São Forgens, sei lá, tem muito instantâneo no cemitério. Ah, meu querido ou querida, show. Mas, sabe, nesse caso, eu não imagino essa carta ainda sendo tão aplicável assim. Quando a gente olha no IDH Rec, que é, de fato, a maior base de dados online do Commander, temos cerca de 100 mil decks de equipamentos registrados, sendo que desses 100 mil, apenas 53% contém as cores branca e vermelha, logo podendo usar o São Forger. E entre esses, temos que em torno de apenas 40% de fato usam a carta. Logo, se você parar pra pensar, menos de 25% dos decks de equipamentos são decks de São Forger. E ainda assim, nem vemos a espada aparecer como uma carta comumente utilizada em decks como este. Ou seja, você pega o seu deck médio de São Forger, ele não está usando essa espada. Será que todos os jogadores São Forger são errados? Eu acho que não, pois eu também não usaria. Sei lá, você tem todo o direito de gostar dessa carta. Eu lembro de falar dela quando o spoiler da carta saiu e tinha gente que estava meio dividida, se gostava ou não gostava, mas não é à toa que ela está custando 13 reais. Eu acho que ela é uma mancha nesse ciclo, que tinha tudo pra ser fechado bem legal. Sabe, tem algumas cartinhas que não são um arraso, mas elas pelo menos são melhores, bem melhores do que essa aqui. E como substituto da espada de passado e futuro, sei lá, qualquer coisa, não é tão difícil assim ser melhor do que ela. É um tier F. E essa foi a minha análise da história desses cards, o power level deles e sugestões do que substituir. E como eu disse antes, essas cartas são bem únicas e você nunca vai encontrar um substituto direto pra nenhuma delas. Porém, parte do que faz interessante jogar no orçamento apertado é julgar como melhor gastar o seu dinheiro. E se alguém me perguntar em 2024 como construir um deck de equipamentos, independente de orçamento, eu provavelmente não indicaria nenhuma dessas cartas. Não é que elas são fracas, muitas delas são fortes ou pelo menos ok, mas respondendo a pergunta do início, eu não acho que elas valem a pena no geral. Temos muitas opções, bem baratinhas, tô colocando algumas aí na tela já. E eu creio que o seu dinheiro vai estar muito melhor gasto com qualquer uma delas do que com essas cartas que custam muito, porém custam muito mais por conta de reputação em vez de efeito. E bom, por hoje é isso. Eu queria deixar aqui um alô a todos os meus apoiadores, vocês que fazem isso acontecer, e em especial um alô também ao nosso patrão generoso, João Lucas Rores, pelo maior nível de apoio do canal. Muito obrigado, João. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou o Emanuel, e esse é o Badiatório. Até mais!